Estou no azul metalizado, da cabeça aos pés. Esse conjunto aqui em vinil, essa jaqueta e essa calça são da Vitória Cândido. Eu adorei, bem próprio para o dia de hoje. Sandália também eu coloquei na mesma cor, essa sandália é do Pedro Toigo. E eu adorei, gente. A gente poderia usar a jaqueta somente com a calça, porque ela fechadinha, ela fica perfeita como um conjunto completo. Mas eu quis colocar esse branco para dar uma iluminada e dar uma clareada na parte de cima. Gostaram?